Olá, irmãs e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Caretinha, Caretinha na área. Eu estava aqui numa nostalgia, lembrando o tempo que eu era bem pequeno, bem jovem, ó, saudade, bem novinho mesmo, que a gente fazia excursão, a gente fazia não, a gente ia nas excursões para as igrejas de longe. Uma das excursões que eu mais gostava era para o Bom Fim, Cabrinho, vai como era bom, era tão gostoso, a gente ia de excursão, né, aquele monte de mocidade, né, um monte de gente, era muito feliz, a gente ia cantando, ia orando, era uma festa antes de chegar no local, imagina só. E ia todo mundo feliz, todo mundo feliz, era tão gostoso, não tinha maldade nenhuma, todo mundo simples, né, simples, não tinha maldade nenhuma. Todo mundo ia, era tão gostoso, cantando, se alegrando, olhando as paisagens, é, uai, era bom demais. Aí sabe uma das coisas que eu mais gostava da excursão? Gostava de tudo, né, gostava de tudo mesmo. Ó, por que que eu gostava de tudo? Porque um dia antes, eu nem dormia, de saber que no outro dia eu ia estar na excursão. Eita, beleza, que gostoso, era tão bom, né, a gente não via a hora, chegava o dia, pra gente ir pra excursão. É que junto com a mocidade, a irmã, dá de uma glória. Agora vocês vão me perguntar, mas que que tanto o Caretinha ficava feliz com a excursão, se hoje em dia tem também, né? Diminuiu, antes era bem mais excursão, bem, lotava, né, de ônibus de fora, né? Mas o que eu mais gostava na excursão é a do trajeto. No trajeto, além da gente cantar, ver paisagem, a gente comia. Comia dentro do ônibus, porque a gente levava, a gente levava não, nossos pais levavam uns, uns tapoeira, não, tapoeira não, uns potes, né? Tapoeira não pode falar. Levava, levava uns potes cheios, umas bacias cheias de lanche. Ai, era tão gostoso, lanche, torta, coxinha. Lembra até hoje, uma vez que uma irmã levou, é aquele cuscuz que parece uma torta. Tem bolo, sardinha, aliás, tem ovo, sardinha, era tão gostoso. Aí era hot dog, era pão com mortandela. É, vai. Onde era, era sucesso, né? Ainda é, ainda, mortandela. Que delícia. Até pra falar é gostoso, ó. Mortandela. É verdade. Dá saudade desse tempo, viu? Tempo muito bom que não volta mais, né? Era tão bom pão com mortandela de antigamente, porque não tinha muito lugar que vendia. Tinha até bar que vendia, mas não tinha, assim, lugar, assim, né? E quando você comprava na venda, perto de casa mesmo, eles fatiavam a mortandela que tinha até o plástico. Fatiava com plástico e tudo, a gente ia ficar tirando o plástico. É verdade, ó. E não tinha muita variedade de mortandela igual tem hoje. Mas era tão gostoso, né? Uma época tão inocente. Aí era tão bom na hora que fazia a partilha, né? Cada um levava, né? O seu prato, né? O seu lanche. Aí depois misturava tudo. Você experimentava o lanche dos outros. Era tão gostoso. O lanche dos outros é uma delícia, né? Como eu disse, por que será que a galinha do vizinho é mais gorda, né? A gente sempre fica de olho. Às vezes você tem uma picanha no seu prato, mas sempre fica de olho no ovo do vizinho. A pessoa não tá tão gostoso, frita, com tanto amor, né? Então era assim, a gente sempre quer uma coisa que não está ao nosso alcance ou é de alguém. A gente sempre olha alguma coisa diferente, né? Você leva uma coisa, mas você quer comer outra, né? Então era assim, o tempo das excursões. Era muito bom. Muito bom mesmo. A gente comia bolo. Nossa! Bolo de cenoura. O que mais tinha. O que eu mais gostava era o bolo de cenoura. Ah, que delícia. Até me salivou. Agora é tão novo que eu não consigo lembrar de muitas coisas, não. Mas da cumilança a gente nunca esquece. Jamais. Não tem como a gente esquecer, né? Cumilança é cumilança. Mas eu sei que onde a gente ia era uma festa, lotava. Era muita gente. Não dava nem pra entrar. Às vezes não dava nem pra entrar. Né? Na igreja, os corredores lotados. Mas era uma bênção. Era muito gostoso. Né? Demais. Hoje em dia, tem algumas excursões. Né? Mas eu acho que a nostalgia, a lembrança de antes é o que vale, né? Era muito bom. Muito gostoso. Devia voltar no tempo. Fazer essas excursões aí pros lugares. Né? Nossa! Ia ser muito... É muito bom. Muito bom mesmo. Escreve aí nos comentários se você também é nessa época das excursões. As excursões é muito bom, gente. Muito bom. Une as pessoas. Né? Você compartilha os comes e bebes. Faz um piquenique, né? Depende do lugar, né? Depende do lugar. Não há necessidade de levar. Porque às vezes não é tão longe assim. Então ninguém leva nada. Mas tem uns que andam com dinheiro, né? Para em algum lugar e compram alguma coisa. Outro detalhe também. Tem lugar que você vai, que do lado da igreja vende uns lanches tão gostosos. Tem uma igreja que vende uns espetinhos tão bom. Ai, meu Deus, como eu sou. Só de lembrar já. Me dá uma saudade. Me dá uma vontade. Né? Uns espetinhos bem saborosos mesmo. Uns lanches bem, bem caprichados. Ai, ai, desconcentrei. Então, você é um que já foi em excursão ou você já organizou uma excursão? Conta para a gente aí nos comentários. Época boa, né? Que não volta mais, né? Mas cada época é cada época. Né? A minha cidade está vivendo uma outra época hoje. Né? Não dá para comparar uma época com a outra. O que a gente pode agradecer a Deus é por a gente ainda estar de pé. Né? Por ainda a gente estar no caminho da salvação. Isso que é importante, né? Tanta gente que, infelizmente, se perderam, né? Na beira do caminho. Oremos por todos. Quem a gente puder ajudar, a gente faz de tudo para ajudar. Né? Não estamos aqui para julgar ninguém. Mas é uma época boa, foi, viu? Uma época boa que não volta mais. Deus é muito bom na nossa vida. Ele gravou na nossa mente todas as memórias boas. E as coisas ruins servem de aprendizado. E aí? Vai ter alguma excursão na sua região? Convida eu. Principalmente se for uma excursão bem longe. Quanto mais longe, mais é a chance de alguém levar as coisas. De comer. Ai, ai, que bom. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos que acompanharam o vídeo do Caritinha, né? Com mais um conto verídico, né? Que verdadeiramente aconteceu. Contando com o humor, né? O humor põe a gente lá em cima. Alega o nosso dia. Né? Coisa que aconteceu comigo. Acho que aconteceu com vocês também, né? Se não aconteceu, né? Você sabe de alguém o que aconteceu. Pergunta para sua mãe se ela é do tempo da excursão. Ah, era muito bom, né? A gente congregar longe é bom demais. Até hoje é bom. Ainda é bom. A gente estar na casa de Deus é muito bom. Tá bom? Deus abençoe a todos. Rodou. Ainda é bom. Ainda é boa. Tchau, tchau.